Boa noite a todos Desculpe o incômodo e é com muita gratidão estar aqui junto de vocês novamente depois desse acidente que me deixou inoperante por um período mas hoje aqui de volta quero desejar a todos sejam bem-vindos a esta casa a todos aqueles que estão nos ouvindo e vou convidá-los a fechar os olhos para que nós possamos fazer a nossa prece rogando a Deus nosso Pai e a Jesus nosso Mestre querido que nos abençoe a cada um dos que estão aqui presentes também aqueles que não puderam estar conosco hoje aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo aqueles que torcem por cada um de nós aos protetores espirituais de cada um e assim como também aos protetores desta casa Pai amado, nos colocamos à disposição, Senhor para te servir faça de cada um de nós o instrumento da tua paz e esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre que assim seja então a cola está hoje no celular por favor não estou lendo mensagens na verdade hoje a gente continua com o tema depressão mas vamos fazer uma abordagem um pouco diferente começando pelas palavras de Jesus em Mateus capítulo 9 versículo 24 onde ele nos disse retirai-vos porque não está morta a menina mas dorme e todos riram-se de Jesus eles riram-se de Jesus porque sabia que aquela menina estava morta há dias e como Jesus faria voltar aquela menina que poder tinha esse homem para transformar porque ele negava a morte ali naquele momento eles sabedores de que a morte existia por trás dessas palavras de Jesus ele já negava que a morte de fato existisse para as pessoas e ele, lógico, fez o milagre e transformou trouxe a garota de volta à vida dando-lhe um sopro poder esse que ele tinha para fazer não só essa, como tantos outros que estão citados pelos evangelistas no evangelho de Jesus mas por que tudo isso? porque estou falando da perda porque aquele pai naquele momento chorava a perda de sua filha só que a sua fé era tão grande que ele foi a Jesus e disse que se ele quisesse, ela viveria ele era capaz de trazê-la de volta à vida então esse sentimento de perda é geralmente e quase que induvidosamente uma das causas frequentes e marcantes da depressão pessoas que passam por perda elas acabam entrando em depressão em função desse sentimento e essa perda de pessoas queridas essa é uma das principais eu perdi um pai, eu perdi a mãe ou pela perda de um filho um filho recente há tão pouco tempo um filho novo ainda ou um jovem de 19 anos ou uma criança de 3 não importa a idade não importa o momento se foi o marido se foi um amigo este sentimento de perda ele nos traz que nós possamos encarar esta perda que a gente acaba entrando em depressão por essa ou pela perda da saúde que é uma das causas também de levar a pessoa a entrar em depressão perda da coragem em função mesmo até da perda da outra pessoa eu posso incorrer em outras perdas do sentimento de posse perda de objetos e aí eu vou enumerando inúmeras perdas tem gente que entra em depressão porque perdeu a infância eu gostaria de continuar sendo criança e é obrigada a assumir responsabilidades e que ele acha que ele não está pronto então o que se percebe que essa perda e como tanto as outras elas estão relacionadas com o apego ou com a minha maturidade espiritual com aquilo conforme eu encaro a vida então se eu for uma pessoa apegada às coisas materiais são essas coisas materiais que vão me levar frequentemente a elaborar esse sentimento de perda a agasalhar essa tristeza essa essa decepção né essa falta de vontade de viver até em função das minhas perdas mas eu disse que a gente ia estar falando né que as perdas levam à depressão todos esses temas de perdas estão contidos num livro que se chama Depressão Causas e Consequências de Isaías Claro né então quem quiser estudar um pouco mais profundamente sobre depressão não só em relação às perdas né perdas de entes queridos mas em todas em todas as suas faces pode estudar o livro né e também temos também citações de Manuel Filomeno de Miranda no seu livro Tormentos da Obsessão então a depressão ela hoje é classificada só pra gente recordar um pouquinho né sobre o que é a depressão ela é classificada como uma perturbação do humor né mudou o humor né uma perturbação afetiva um estado de mal estar que se pode prolongar por tempo indeterminado e aí essa palavra tempo indeterminado ela é muito importante porque eu posso ficar triste por um uma semana duas semanas né isso é normal é permitido eu sou um ser humano né tenho sentimentos eu tenho meus afetos eu tenho as as os traumas que eu trago desta vida e de outras vidas e estes traumas é que me vão né me levando a elaborar esse sentimento de perdão então só é caracterizado que estou estou em depressão quando eu percebo que já estou num prazo prolongado acima de 30 dias uma tristeza muito grande eu não consigo sair dessa tristeza eu já prefiro ficar sempre em casa eu prefiro ficar sempre quietinho no meu canto eu não quero ir a uma festa não quero ver pessoas aí então eu posso me preocupar né e ver que estou em depressão são algumas pessoas que tem mania né mania de ficar só mania de 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 e essa mania então é classificada como uma doença então essa classificação de depressão também é de Manuel Flamengo de Miranda lá no livro Tormentos de Depressão mas na raiz né de todo equilíbrio emocional de todo equilíbrio mental ou desequilíbrio nas patologias variadas as causas de distúrbios são na sua grande maioria os valores morais que eu trago comigo né quais são os valores morais que eu tenho alimentado no meu dia a dia eu estou vivendo mais para a vida terrena ou estou vivendo mais para a vida espiritual quais são os valores que eu estou alimentando dentro de mim né então se esse valor é negativo ele vai me trazer um processo enfermiço né um processo que vai me trazer a doença estou falando besteira né quantas vezes temos ouvido a ciência nos dizer que o nosso estado emocional aquilo que eu sinto e que eu agasalho em meu coração acaba ao longo de tempo influindo no meu corpo físico nós temos mente sana né corpção né corpção mente sana por quê? porque aquilo que eu vou alimentando né e cada problema cada coisa que eu vou vendo ele entra para mim ser humano como um processo de reeducação eu preciso me reeducar né se aquilo está me perturbando eu preciso avaliar os valores que eu tenho alimentado para eu dar a minha direção né para analisar em qual a direção que eu tenho ido né e essa perda né todos nós vamos passar né e muito dessas perdas né e essa reeducação ela está balizada nas minhas ações né além das minhas crenças são nas minhas ações ações dos pretéritos né e ações atuais nas minhas ações do pretérito ou nos meus sentimentos do pretérito entra inclusive aquela minha perda que eu passei quando eu perdi o agasalho que eu tinha lá no útero da minha mamãe né quando eu fui expulsa de lá e precisei encarar a minha vida aí depois eu tenho aquele agasalhamento né da mãe o carinho mas chegou o irmãozinho mais novo e eu torno a perder né então eu começo aí nesse processo já aprender a lidar com a perda e esse lidar com a perda é que vai fazer a pessoa que eu sou hoje é que eu vou me lidar então eu aprendi que eu posso ter um brinquedo e esse brinquedo eu vou fazer uma doação do brinquedo ou eu vou guardar aquele brinquedo eternamente pra mim eu estou com aquela criança aprendendo a que ela tenha um apego né um apego a coisa material e ela não consegue se livrar né ela não consegue se desprender daquele brinquedo que pra ela é tão querido então começa aí as nossas né as nossas amarras né naquilo que nós não podemos perder nossa mas a minha irmã quer usar justamente aquela roupa que eu acabei de comprar que é novinha né mas eu tenho que emprestar aquele vestido né não esse vestido é novo demais e nós alimentamos a nós nós vamos alimentando o nosso apego sem querer né psicologicamente eu vou criando lá no meu inconsciente este apego né esta perda e aí nós entramos então na educação né a educação depois do ser humano vem que olha quando você não faça isso não porque senão você vai castigar né e eu ensino a criança do castigo se você fizer isso olha o papai ficou muito triste com você né e ele vai né ele vai te surrar se você fizer isso você vai pro inferno né aí começa a piorar a situação do ser humano né porque aí olha você já vai pro inferno né olha papai do céu não gosta que criança faça assim não cuidado né papai do céu vai castigar e nós vamos criando no nosso inconsciente os nossos castigos né as nossas e vamos lidando com isso até que nós possamos ou amadurecemos e vamos para né alimentar o nosso espiritual desapegando daquilo que é material e nos apegando ao espírito que é a nossa verdadeira vida que é o nosso destino final ou nós vamos alimentando os nossos apegos materiais que vão virando né os apegos espirituais então a perda de entes amados quem nunca passou quem nunca vai passar por uma perda de um ente querido eu acho que ninguém né só a semente e olha lá né porque porque o desencarne né que nós chamamos morte é a coisa mais certa que nós temos na nossa vida e porque é que nós não nos preparamos para isso é porque aprendemos na religião que se morre acaba tudo né ou eu vou para o céu ou eu vou para o inferno ou também existe a possibilidade de eu ficar no né no purgatório e recuperar de algumas faltas e então eu me melhorar e poder ir para o céu né ainda e por que é que nós seres humanos ainda não conseguimos lidar com esse negócio chamado morte né porque é que a gente não vê que esta morte né seria de ordem divina nós acreditamos num pai né no papai do céu que é o nosso criador que faz todas as coisas para cada um de nós mas na hora da morte ele não participa ou então ele é um juiz que diz né que você vai você não vai né você vai você não vai ele determina as coisas desse jeito não tem nenhuma sabedoria não tem nenhum propósito naquilo que ele pretende fazer porque ou nós acreditamos né que ele é o senhor todo poderoso que comanda todas as coisas ou então ele não é nada então que se percebe que nós às vezes esquecemos de alimentar a nossa fé né o nosso lado espiritual de que se houve a perda de alguém aquele era o momento certo daquela pessoa não importa em que condição ou então ele seria uma pessoa muito parcial escolhendo um destino bom para alguns e um destino ruim para os demais né e aí a gente entra nas questões de vidas anteriores né porque a morte que é uma coisa determinante que nós sabemos que a única coisa certa da vida ela não é realizada e não é determinada por Deus ao acaso né e não é um bilhetinho da sorte né hoje é a sua vez amanhã é a vez do João depois vai a Maria não é melhor ir à filha da Maria primeiro né e aí depois deixa a Maria sofrer né por quê? porque a Maria foi escolhida para sofrer né não tem esse termo de que Deus escolheu a pessoa para sofrer ora que Deus de justiça de amor de bondade é esse que escolhe os seus filhos porque se eu tiver que escolher uma das minhas filhas para sofrer não serei capaz e eu sou a pessoa imperfeita agora um pai justo ele não escolhe um de seus filhos assim é o acaso para tudo ele tem uma razão e uma determinação o tipo de morte né porque se eu vou de acidente se eu vou ter um AVC se eu vou ter né alguém que vai me assaltar lá na porta e de repente foi embora né acabou aí acabou a vida pra quem é material acabou a vida pra quem vive o lado espiritual a vida está apenas começando né porque ele já já está já entende que este é o começo de uma nova vida uma nova vida que se propõe pra ele num plano espiritual que é né a nossa origem porque eu nasci agora também não né eu não fui uma semente que desabrochou aqui saiu do meu pai da minha mãe uniu lá desabrochou se fosse assim né não teríamos sementes que não tem alma nenhuma então eu já nasci morto né as sementes se uniram se desenvolveram e por que que não prosseguiu porque ali não tinha uma alma e se ali não tinha uma alma e aquele que nasceu tem uma alma então essa alma ela pré existia e se ela pré existia ela veio de algum lugar e se ela veio de algum lugar pra o mesmo lugar deve ela voltar ou pra um lugar melhor né porque depende do merecimento de cada um Jesus não nos disse que há cada um segundo as suas obras então assim também é pra nós né então esse momento de perda então eu poderia me dizer assim mas eu preciso me resignar então diante da reencarnação desesperada não posso chorar não posso sentir então vou deixar de ser um ser humano porque agora eu acredito que a alma continua depois da morte e então não choro mais a dor da perda é igual pra todos o que muda é a forma com que eu vou administrar essa dor pra mim né o que é que eu vou fazer com essa dor nessa resignação e essa aceitação de que existe um propósito divino naquela morte pode ter sido o resgate pra ela mas pode ter sido também uma aprovação pra mim então a união da minha aprovação com o resgate que ela deveria passar né vivemos uma situação determinada de um desencarne súbito por um acidente e ela precisava daquilo aquela alma e eu aqui ainda não posso saber qual é a razão porque existem N razões pra cada situação mas este Deus que estás no céu e que é nosso criador né está no céu é um termo meio né pra localizar Deus em algum lugar porque a gente sabe que Deus está em toda parte né está no meio de nós então esse Deus sabe qual é a razão e um dia nós vamos entender então eu preciso começar a raciocinar que essa compreensão né ela virá pode não ser agora mas quando eu desencarnar quando eu reencontrar essa pessoa então eu vou né então essa partida de alguém que amamos é muito difícil sim a gente não consegue traduzir em palavras o sofrimento de uma mãe quando perde um filho né como eu perdi meu sobrinho aos 19 anos e eu vi o sofrimento da minha cunhada do meu irmão e meu também porque eu estava ali né ele era como um filho pra mim né ninguém consegue traduzir o sentimento da perda de uma mãe a não ser quem viveu e ainda assim esse amor varia de acordo com aquilo que eu alimentei em mim né com a vivência que eu tive tem gente que não ama tanto assim a mãe né gosta mais do pai do que da mãe ou gosta mais né do amigo ou gosta mais do marido né cada um tem seus valores cada um tem as suas crenças e aí essa dor vai variar de acordo com cada um mas essa dor é uma dor que eu posso chorar sim né eu posso sentir tristeza sim mesmo sendo espírita porque também sou gente porque também vou sentir a falta daquele ser que está partindo o que não posso deixar é que essa dor tome uma conta de mim por tempo indeterminado né por um longo tempo aí eu preciso administrar essa dor então o sofrimento e a saudade toma conta da gente mas por quê né porque a gente não se preparou para o fato que é o mais certo da vida né que é o mais certo da nossa existência é a única fatalidade que de fato temos que viver né que é a experiência morte a gente vive como se não houvesse a morte né eu acho que vai acontecer lá na casa do vizinho mas na minha casa isso nunca vai acontecer então eu nunca estou preparado para viver a situação de morte com a minha família né com aqueles que estão à minha volta né e eu vivo como se eu fosse o autor né do meu destino quer dizer vai morrer o meu filho quando eu quiser vai morrer minha mãe quando eu quiser e se eu puder não vou deixar nunca né não pode não fica ali do meu lado para o resto da vida condena a pessoa né e também principalmente porque a gente vive sem fé em Deus né não acreditamos que Deus está no comando de todas as coisas que ele ordena todas as coisas ora Jesus nos disse que nenhuma agulha se move né sem que Deus tenha conhecimento nenhuma folha cai de uma árvore sem que ele saiba e então se cai um de seus filhos ou se morre né um dos seus filhos Deus está alheio a toda a história ele não sabe nada né eu preciso acreditar eu preciso aumentar a minha fé que Deus está no comando de todas as coisas inclusive naquele momento em que um ser da minha família partiu para ele pode ser o término da experiência física o que é uma libertação né gente porque se nós estamos ligados ao corpo por fios né pelos pelos fios significa que isso tem uma marra não é não se quando dormimos vamos lá para o plano espiritual ainda aparece aquele fio prata né que está ligado ao corpo que os espíritos sabem por aqueles fios que se trata de um espírito que está encarnado então é uma prisão eu estou aqui presa neste mundo material vivenciando uma vida material para que desta vida material eu possa tirar o que é melhor em mim tirar a minha experiência de vivenciar o meu dia a dia vivendo com aqueles que estão ao meu lado como se aquele fosse o último dia de nossas vidas não é porque o de amanhã eu não sei o que vai ser o de ontem já passou e eu preciso viver o aqui e o agora e a gente está sempre preocupado com o que vai ser no futuro ou então o pensamento está preso lá no passado ah se eu tivesse feito assim ah se eu tivesse feito assado né e eu vou vivenciando de novo os mesmos problemas do meu passado sem me preocupar com nada do presente né e aí quando eu vejo o presente já passou chega um futuro que é uma consequência do meu presente que já foi e que eu simplesmente não fiz nada por quê? porque eu fiquei vivenciando meu passado né porque eu fiquei vivendo a vida às vezes né curtindo a vida como os jovens costumam dizer e aí esqueci de aproveitar meu pai da minha mãe esqueci de aproveitar a vivência com o filho e quase sempre aquele que perde um ente querido fala comenta que devia ter tratado melhor que podia ter feito outra coisa que não aquilo que tinha vivido por quê? porque a gente vive mais nesse mundo material preocupado com o trabalho preocupado com a vida preocupado com a roupa preocupado com a festa que vai ter e aí eu esqueci de vivenciar esse meu agora e aí esse agora daqui a pouco já não existe mais né ele já passou e eu não consigo trazer esse tempo de volta né segundo Chico Xavier né eu não posso mudar aquilo que já passou né mas eu posso fazer de novo né uma coisa nova então eu preciso decidir todo dia uma coisa nova fazer né como é que eu vou viver hoje dia a dia eu já agradeci hoje a presença né o café da manhã a minha casa os meus pais eu já agradeci ao meu filho quantos sentimentos e relatos de paz nós temos né que o filho na hora de partir ainda quis um abraço vai dormir menino para de encher e aquela seria a última noite daquela criança né então tudo isso é muito triste para depois eu ficar vivenciando revivendo na cabeça porque o nosso subconsciente vai ficar repetindo a cena para a gente porque ele nos condena o nosso consciente nos condena e quando o nosso consciente nos condena a mesma cena se repete em nossas cabeças né todo dia toda hora e enquanto restar o tempo a menos que eu mude a direção desses pensamentos porque eu posso fazer isso eu não preciso ficar vivenciando aquilo que eu deixei de fazer por quê? porque já passou não consigo mais mudar aquilo que eu já fiz consigo fazer uma coisa nova né e diferente certo e essa perda também o nosso sofrimento né cabe nos lembrar sempre que se a gente fica pensando demais naquela pessoa que partiu o que vai acontecer com aquela pessoa será que ela recebe os meus pensamentos ela percebe os meus sentimentos né lá na tem uma pergunta do livro dos espíritos que ele fala que influencia muito mais do que os espíritos influenciam em nós né influenciam os espíritos em nossas vidas e os espíritos respondem muito mais do que podeis imaginar a maioria das vezes são eles que vos dirigem mas quando nós passamos o inverso pela perda e o nosso pensamento é tão constante naquela pessoa nós começamos a influenciar o desencarnado aí o processo é inverso né o contrário o livro dos espíritos lá na pergunta 936 eles respondem assim que o espírito é sensível a lembrança e a saudade dos que lhe eram caros na terra mas uma dor incessante e desarrasada o toca penosamente porque nessa dor excessiva ele vê a falta de fé no futuro da sua família e da confiança em Deus e por conseguinte um obstáculo ao seu adiantamento né e ao adiantamento dos que o choram talvez a sua reunião com estes porque eu choro tanto que o espírito lá do lado de lá está ouvindo né todo o meu choro todo o choro que eu senti e isso o perturba porque o meu pensamento atinge ele perde o equilíbrio porque ele fica ouvindo aqueles gritos aquele choro incessante e ele não tem o equilíbrio espiritual necessário para aprender novas coisas para novos caminhos e este choro pode denotando então de que é a falta de fé em Deus né a falta de confiança no futuro inibir um encontro futuro entre os dois entre as duas partes porque eu chorei tanto desequilibrei o outro espírito e nesse desequilíbrio mútuo nós não temos condições né emocionais psíquicas para o encontro porque um perturbaria o outro com certeza então nós temos relatos de vários livros né que tem Crianças no Além Éramos Seis espíritos que vêm contando para suas mães para sua família como foi né como ele está se sentindo do outro lado e muitos eles dizem que sentem de novo a dor que sentiu na hora da partida então se foi uma morte dolorosa ele vai passar por todo o processo de morte de novo né tem inclusive uma uma carta isso é hora de fazer oração né de um jovem eram três irmãos né que desencarnaram de uma família deixa eu ver deixa eu achar aqui né era Marcos Rideu Hayashi de 12 anos eu vou falar porque está faz parte do livro né Crianças no Além e é o autor é Marcos através do Chico Xavier né isso aconteceu no grupo espírita da prece em Uberaba personagens é Marcos João Batista Sheila os desencarnados e a mãe Dona Elite então Marcos e Deu Hayashi 12 anos os irmãos João Batista Hayashi de 11 Sheila Tieco Hayashi de 7 desencarnaram no 19 de fevereiro do ano de 1975 em acidente na Via Anhanguera eram os únicos filhos de Ukuru Hayashi Roberto e de Dona Eliette Diogo de Oliveira Hayashi Roberto pouco falava era de hábito calado e com o duro golpe mais se fechou em si mesmo Dona Elite entre calmantes e crises de desespero foi empurrando o tempo na saudade dos filhos Dona Elite procura Chico misturou-se com a multidão que ali se encontrava para abraçar o Chico e embora rapidamente teve a oportunidade de mostrar-lhe uma fotografia das três crianças pedindo a Chico que a confortasse Chico responde quem sou eu para confortá-la? eu não sou ninguém respondeu Chico era sempre muito humilde né retornou ao Beraba Dona Eliette mais quatro vezes durante o ano de 1975 na última volta no dia 12 de dezembro eis que Marcos traz a exuberante mensagem de quase 80 laudas psicografadas e aí a mãe recebe a mensagem minha querida mamãe meu querido papai por isso quero pedir a você mãezinha para confiar em Deus e na vida papai é calado e tantas vezes sem manifestações iguais as nossas mas para eles também estou garatujando esta carta falsificando a carta rogo a vocês para não se deixarem dominar pelo sofrimento embora este conselho deva ser ditado para mim mesmo desde que acordei aqui ouço seus gritos do coração suas palavras que não são faladas suas preces de aflição no silêncio e suas lágrimas que aqui aí na terra ninguém vê mas peço a senhora em nome de nossa cheilinha do João Batista em meu nome para viver e viver com fé em nosso encontro mas posso fé em nosso reencontro desculpe mas posso dizer agora que tudo melhorará quando melhorarem na paciência e na confiança nessas telas da alma vemos o que se passa à distância e além disso suas vozes mãezinha nos alcançam por todos os meios peço a você agora a você que é nosso querido anjo da guarda entregar a Deus os acontecimentos de fevereiro não chore mais com desespero e aflição a senhora sempre carinhosa e sempre imensamente boa para nós não choraria mais com tanta angústia se visse a nossa querida Sheila cair de aflição querendo ir ao seu encontro sem poder mamãe queremos a paz a paz de todos ajudem a senhora e meu pai a termos paz não se queixem vamos cultivar a saudade na igreja do amor ao próximo temos tantos irmãos nas calçadas e nas ruas pedindo auxílio sejam eles filhos também de seu coração e após o recebimento dessa mensagem embora a dor ainda persista os pais acham-se mais confortáveis vez por outro já um sorriso se desenha ao rosto de Dona Elite e nos olhos do seu Roberto observam-se lampejos de alento cada vez menos fugazes então o que nós vemos é a comunicação de almas pedindo socorro e esse é só um exemplo é só uma carta lá que eu tenho outras cartas que poderia ler para vocês de pedido de socorro para que os pais ou para que a família revertam as suas preces em ações de boa vontade revertam as suas preces desejando o bem de cada um deles então não quer dizer que eu vou parar de pensar no meu morto não quer dizer que eu vou parar de pensar no meu ente querido mas quando eu pensar vou desejar a ele todo o amor e toda a luz que for possível a Deus alcançá-lo e aí sim estarei colaborando com ele para que ele tenha mais luz no plano espiritual e possa retornar um dia para o meu convívio através de uma reencarnação ou quando também eu desencarnar encontrá-lo novamente mas aí sim encontrá-lo com alegria no coração entregá-lo encontrá-lo com a felicidade de almas que conseguiram superar superar a dor conseguiram superar a separação porque aquela separação também foi necessária necessária para que eles pudessem ter o seu crescimento espiritual e aí o que eu posso fazer então para melhorar esse quadro eu venho o espiritismo nos trazer esse esclarecimento e vem Jesus nos dizendo que ele é o grande médico das almas e que ele vem nos trazer o remédio que nos há de curar ele vem nos trazer o consolo ele vem nos dizer que entreguemos o nosso fardo a ele e que Deus dirige o supremo apelo aos nossos corações para que a gente confie para que a gente se entregue quando nós estivermos oprimidos quando estivermos sofrendo vamos lembrar da figura de Jesus que passou por tantos problemas e que ele era a pessoa foi a criatura mais perfeita que nós tivemos na terra e aceitou tudo sem reclamar sem o sofrimento então para que eu possa fazer o tratamento deste momento eu preciso procurar o consolo então onde eu posso estar o consolo quando eu acredito quando eu tenho a certeza de que essa vida continua de que eu posso ir no centro eu posso ir em Uberaba posso ir em Palmelo pode ser em qualquer lugar que tenha um médium de psicografia e eu posso pedir uma mensagem daquele ente querido para saber como ele está e eu receber essa notícia pode ser na primeira vez mas pode ser como Dona Elide na quinta vez que ela foi a primeira depois mais quatro para conseguir receber a sua mensagem mas ela recebeu o seu consolo e é tão bom e tão grato aos nossos corações saber que nossos entes queridos continuam vivendo que o que foi embora foi somente um pedaço de carne uma roupa que ele deixou para trás e ele se viu livre como é que eu posso ficar pensando que aquela criança foi ruim para ela partir aos três anos de idade ou aos dezenove quem sou eu para saber o que seria bom ou ruim para aquele ser quem sabe o que é bom ou ruim para cada um de nós é esse Deus que nos aguarda então eu preciso me conformar com a vontade de Deus porque é da vontade dele e só ele cabe decidir se chegou a minha hora ou se eu tenho que ir embora então eu preciso me envolver no trabalho preciso procurar o trabalho um trabalho fazendo a caridade então o que eles pedem os desencarnados para que eu veja aquelas crianças como se filhos fossem para que eu pegue na mão delas como se estivesse pegando na mão do meu filho pegando na mão da minha mãe se for no asilo ou na mão do meu pai e eu faça o bem para aquela criatura em nome daquele que partiu e isso vai tornar vai fazer com que minha vida e o meu fardo fique mais leve e também esta criatura em que eu estou dedicando essas ações recebe essa ação e consegue também alcançar mais luz no plano espiritual porque há uma sintonia há um sentimento de caridade até o ponto dele ter o equilíbrio necessário e voltar para ficar perto de mim para ser meu protetor ou para reencarnar se for o caso daquele ser que está desencarnando então o trabalho é aquilo que vai alimentar o meu ser então vamos lá vou estudar eu preciso ler preciso procurar saber estudar o meu espiritismo para compreender e para inserir esse conhecimento dentro de mim porque esse conhecimento não pode estar apenas nos livros não pode estar escrito ali no evangelho quando eu leio mas ele tem que estar dentro do meu coração e aí depois então eu vou sair arregaçar as mangas e vou ao trabalho participando de ações de caridade num orfanato num asilo levando 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 consolo no hospital quantos arques levam alegria ao hospital tocando instrumento recentemente eu recebi uma mensagem de um movimento que começou a orquestra porque a amiga dele desencarnou e aí ele começou a ir no hospital ele foi no hospital para tocar para ela porque estava doente e viu o bem que fez a ela e aos demais doentes e aí então semanalmente ele ia e é a homenagem a ela e aquilo foi crescendo tanto que ele começou com sete instrumentos e eles estão com duzentos pessoas instrumentistas que vão participar e levar a boa música aos hospitais então é um trabalho maravilhoso trabalho maravilhoso que é feito aqui pelo Centro Espírita Amigos do Bem na escola levando evangelização levando um alimento para aquelas crianças e o principal um abraço um carinho para aquelas crianças que às vezes a gente acha que aquilo está fácil para elas mas às vezes a vida delas é tão sofrida e tão sentida que o nosso abraço quando chega ao coração delas as atrai para o conhecimento tira-as daquela vida que elas às vezes estão vivenciando nas suas casas vivenciando na comunidade o uso de droga o uso de bebida o uso de cigarro de tudo que circula ali sexo exagerado às vezes nós conseguimos aliviar os seus sofrimentos com a nossa visita e também lembrando da nossa oração orar por aquele que partiu orar por aqueles que ficaram orar pela melhoria da situação no nosso país no mundo orar os uns pelos outros para que nós possamos aliviar a pena dos outros aliviando as nossas mesmas e aí lembrando também já encerrando né das palavras de Jesus lá em João capítulo 8 versículo 51 em que ele disse que em verdade em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra nunca verá a morte né e que morte era essa né que Jesus dizia que eu nunca vou ver se eu acabei de dizer que a morte é a única coisa certa né o desencarno é a única coisa certa que nós vamos vivenciar nesta vida material essa morte que Jesus queria dizer era a morte né do espírito que não vê o seu futuro que não vê né pra onde vai né a morte propriamente dita pra Jesus nunca existiu né e ele provou que não existe pra gente tem muitos termos na Bíblia que fala de morte e fala de aquele que do pecado que do pecado pra morte né então a morte pra Jesus era outro sentido morrer a minha alma para o mundo espiritual e vivenciar só o mundo material se eu acreditar nas palavras de Jesus e se eu vivenciar o evangelho de Jesus essa morte pra mim não vai existir porque quando eu desencarnar eu estou vivendo a vida né eu estou partindo pra vida aquela vida que é a única verdadeira e eterna que cada um de nós vamos vivenciar estamos aqui meus irmãos por momentos né por alguns segundos se comparados com toda a eternidade vivenciando uma vida terrena em que vamos aprender ora o apego material né porque aí nós podemos nascer como ricos em outro momento voltamos para voltarmos como pobres e assim vamos vivendo a cada experiência para que essas experiências possam enriquecer o ser espiritual e para que um dia eu possa acordar para a realidade de que eu vim de um pau eterno pra ele volto e volto pra essa vida eterna que é o meu destino para ser luz esta é o nosso objetivo né porque Deus nos criou para que fôssemos perfeitos para alcançar a perfeição e essa semente da perfeição está dentro de cada um de nós para que nós a deixamos deixássemos florescer em nossos corações se nós regarmos com amor todo dia se a gente alimentar com a caridade que fazemos aos nossos semelhantes porque Jesus nos disse que para ganharmos os céus existem dois mandamentos amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos este é o mandamento que resume toda a lei e todos os profetas então se nós nos atentarmos para esta lei que nos foi deixadas por Jesus vivenciarmos o seu evangelho que nos foi deixado há mais de dois mil anos e que nós ainda estamos tateando estamos tentando vivenciar esse evangelho então nós seremos felizes e um dia seremos perfeitos como nosso pai o é palavra de Jesus se tiver alguma pergunta estou à disposição a gente tem e se não tiver encerramos para o passe então os avisos de agora que amanhã voltamos ao estudo normal com transmissão ao vivo às 20 horas então aqueles que tem interesse em continuar estudando o livro dos espíritos quais são as perguntas Alexandre não lembro também não lembro então tá então livro dos espíritos depois informamos na página quais serão as perguntas e os assuntos a serem estudados com a transmissão ao vivo obrigado a todos os irmãos que nos acompanharam aqueles que tiveram a paciência de nos ouvir aqui sem dormir né e vamos então fechar os nossos olhos agradecendo a Jesus nosso mestre querido pela imensa dádiva do seu evangelho de paz e de amor obrigada a Deus nosso Pai pelo dom da vida pelo poder reencarnatório e por dar ao Senhor a oportunidade de sempre refazermos o nosso destino de acordo Senhor com o que vamos aprendendo nos possibilitando a melhoria de cada dia obrigada Senhor pelas bênçãos recebidas pelo carinho de todos a quem pedimos Senhor que abençoe a cada um dos que aqui estão presentes daqueles que nos estão ouvindo e também aos nossos familiares para que eles Senhor possam receber um bocadinho desta luz que aqui pudemos alcançar graças os damos Senhor e rogamos que abençoe a todos os dirigentes dos países para que eles possam Senhor com a sabedoria governar tomando decisões que possam beneficiar a maioria das pessoas que haja paz entre todos os povos Senhor que nós possamos eliminar a guerra de nosso planeta vivenciando o amor no coração de cada criatura de cada abençoe abençoe Senhor as pessoas que estão nos hospitais aqueles Senhor que estão nos asilos nos orfanatos aqueles que se encontram presos Senhor que eles possam receber também o seu amor e o seu perdão que a tua paz envolva cada um de nós e que nós possamos retornar aos nossos lares pleno de paz e de alegria e assim encerramos os nossos estudos de hoje dando graças a Deus e que assim seja Amém